Como diz uma amiga minha, mais um vídeo de utilidade pública. Hoje eu vou te contar quais são os produtos que eu usei até o final e se eu compraria ele novamente ou não. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Então eu estou te trazendo esse vídeo hoje para dividir com você a minha experiência no uso desses produtos e quem sabe te ajudar de alguma forma. Hoje tem produtos para os cabelos, tem de make e um produto para uso da casa. Ano passado, num dos vídeos de aprovados e reprovados que eu coloquei no canal, eu falei sobre esse produto aqui, o shampoo detox capilar da Trecemer. Na época, usamos, eu e o marido, usamos a versão com 400ml. Como eu gostei ele nem tanto, dessa vez eu comprei essa versão aqui que é menor, 200ml e esse aqui só para mim. E aí você já entendeu que esse é um produto que é aprovado, não é isso? Ele lava, limpa, mas não deixa o meu cabelo palha de aço. Além disso, ele promove uma limpeza assim, refrescante. Porque na composição ele tem chá verde e gengibre, além de ter proteínas. Então você já viu que para quem tem cabelo seco, ele não deixa assim tão palha. Já falei por aqui que shampoo sempre acaba primeiro. A proporção média são 3 shampoos para cada um condicionador que eu compro. Mas chega um dia que o condicionador acaba, claro. E foi o que aconteceu com esse aqui, que é o condicionador hidratante Plants da Ox. Essa linha aqui foi uma grata surpresa. Eu fiquei muito satisfeita com a utilização dos dois, do shampoo e do condicionador. Esse condicionador ele é indicado para cabelos secos. Ele é sem sal, tem quinoa, amaranto e chia na sua composição. Se você está pensando que esse condicionador é aquele que é difícil de sair do frasco, que tem aquela consistência bem firme, esquece. Ele tem uma consistência, vou dizer assim, bem mais maleável. E aí ele faz o que? Na hora que você passa no cabelo, ele cobre todo o fio porque ele não é tão duro. Então essa coisa dele mais cremosa, mas ele não é aguado. Mas ele é bem mais fácil de sair e também é mais fácil de ser absorvido. E aí quando você passa, você sente que o seu cabelo amolece. Sendo assim, é ou não é um produto aprovado? Claro que é, né? E o outro produto de cabelo que foi utilizado em parceria com o marido, foi esse aqui, ó, que é um shampoo reequilibrante e da Detox da Eusef. E esse produto, ele é indicado para cabelos oleosos e com pontas desidratadas. Mas assim, não é a característica do meu cabelo, só do marido. Então, por isso, ele não funcionou pra mim. E o meu cabelo ficou uma palha de aço e duro. Então assim, eu não insisti muito. Usei duas vezes, não gostei e desisti. Então esse produto, pra mim, ele está reprovado. Não compraria ele novamente. Mas pro marido, o cabelo dele ficou do jeito que ele gosta. Tirou toda a oleosidade, deixou o cabelo bem soltinho. Então eu vou comprar esse produto pro cabelo dele. E aí, quem gosta de cabelo com aquele cheirinho assim, de cabelo limpo, Nossa, vai amar, porque o perfume que fica no cabelo é muito gostoso. E o produto de make que eu usei até o final, do final, do final, foi esse spray aqui, ó, o Velvete Efeito Mate da Aspa. Esse produto, eu já fiz resenha dele. E eu vou deixar aqui nos cards o link pra você estar dando uma conferida, se você ficar curiosa em saber qual todo o efeito e toda a resenha que eu faço dele, aplicação, demonstração e tudo mais. E esse é um produto que vale muito a pena você ter. Ele é compacto, você pode carregar na bolsa. E vai te socorrer naqueles momentos onde você está com a maquiagem começando a ficar com pontos de oleosidade, aquele rosto mais brilhoso. Você saca esse produto da bolsa, vai num toalete, dá uma jateada no rosto e deixa o rosto mais matificado e ele aguenta mais algumas horas até que você ou vá pra casa ou faça a reaplicação. Então esse é um produto super aprovado e com certeza eu vou comprar ele novamente. E o último produto que eu vou te mostrar é aquele que a família inteira usa e as visitas que você recebe em casa também vão usar, até porque necessidades fisiológicas todo mundo tem. E o produto que eu tô falando é esse aqui, ó. É o Fricor, que é um neutralizador de odores sanitários, que é salvação pra muita gente. E aqui em casa eu deixo num lavabo bem à vista pra não deixar ninguém constrangido quando pinta aquela vontade de fazer o número 2 ou quando precisa liberar um anúncio de que o número 2 tá chegando. E pra usar é muito simples. Basta você dar 5 borrifadas na água do vaso antes de você sentar pra fazer o número 2. Feito isso, relaxe e se resolva. Não vai ter odor nenhum. Só o cheirinho de limão adocicado, que é dessa fragrância, que é essa que é o original. Produto totalmente aprovado. E o próximo vai ser tutti-frutti. Fofo, né? Todos os detalhes dos produtos que eu mostrei aqui estão descritos no blog. É só clicar no card aqui em cima pra conferir. Então é isso. Se gostou desse vídeo, não deixa de dar o gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está logo abaixo aqui desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!